Oi gente, aqui é o início, muito bem-vindos a mais um episódio da nossa queridinha-se de uma série Minecraft Férias, não é sozinho, estou aqui com o meu amigo Sr. Pedro E aí galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro E pra você que não acompanha a série, galera, não sabe do que se trata, a série é uma série muito legal de Minecraft Porque a gente tá passando umas séries aqui no Minecraft, não dá, Pedro? Sim, mano, sim, a gente tá se divertindo muito aqui, então galera, deixa muito like, véi Sim, 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 então se você não acompanha a série, comece a acompanhar Vai tá aparecendo a playlist agora aí no card pra você acompanhar Então clica na playlist e assista a todos os episódios, beleza? No último episódio, saiu lá no canal do Pedro, a gente deu uma mineradinha, né Pedro? Sim, mineramos um pouco, galera, a gente pegou uns minerozinhos Olha isso galera, peguei muito aqui, muito minero de todos, então eu vou guardar aqui no meu baú No seu baú, é o nosso baú Tá, no nosso baú, Pedro, divido ele com você, pode ser? Divido, é meu? Divido? Peraí, deixa eu colocar aqui então, brauzito, brauzito E agora, galera, a gente tem que dar uma ajustada aqui nas nossas coisas, entendeu? Eu queria, por exemplo, colocar cobblestone aqui no chão Queria colocar aqui mais abóbora pra enfeitar a nossa casa Pedro, a gente tá esquecendo Eu dou inscrito, Vivi, é sempre você, mano Não, não tô falando do inscrito, eu nunca esqueço, Pedro Eu tô falando que a gente tá esquecendo que logo, logo tá chegando o Natal, mano Oh, verdade, meu! Logo, logo tá chegando o Natal, então a gente já tem que começar a pensar do que que a gente dá a nossa fantasia de Natal Você mereceu Você me matou, Pedro? Você mereceu, você esqueceu do Natal, mano, quem que esquece do Natal? Desculpa, Pedro Você me perdoa? Não Será que a galera vai me perdoar depois desse? Não Poxa, Vivi, por favor, mano Calma aí, deixa eu colocar aqui Prau, 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 prau Prau, prau Pronto E deixa eu pegar aqui, então, abróboras Pedro, eu preciso de uma ajuda sua Fala aí, parça Preciso de cascalho, você pode ir atrás disso? Cascalho? Sim Já tenho... Deixa eu ver Eu tinha pego cascalho Pega aí Eu tinha pego muito cascalho, cadê? Deixa eu ver se eu acho Pega aí, mano, eu preciso de cascalho E se eu não quiser pegar, o que acontece? Eu tô te pedindo ajuda, você pode me ajudar? Caraca, desculpa aí, mano Só tô te pedindo ajuda, cara Valeu aí, mano Ó, tá nascendo um monte de abóbora Você trata os outros como se fossem seus escravos É, mano, é Tá, pronto Eu tenho nove Será que eu faço de cascalho? Ou eu faço de cabustão? Eu tenho nove Tô pensando em fazer de cabustão, hein, Pedro? É, melhor, cabustão é mais bonito Cascário com aquele barulho chato É, aquele barulho chato de coisa, né? Sim, mano Deixa eu colocar aqui, então, ó A gente pode tirar assim, ó O quê? Pronto E aí, vou colocar cabustão, então, aqui, tá, Pedro? Boa, 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 boa A gente faz uma cabustão O quê que é essa? O quê? Não gostou nada da minha gíria? Que gíria? Nada, baby, nada Tá bom, desculpa Tá bom, Pedro Calma aí Deixa eu tirar aqui Tá mó triste com você, mano Hã? Tá mó triste com você Por quê, Pedro? O que eu fiz dessa vez? Ah, porque você não grava mais com os amigos, né? Mano, é porque você nunca tá no Skype, velho Eu não é, baby Nossa, que menina escrota, mano Você nunca tá no Skype, cara Eu não é, baby Eu! Você E o Subumafu Não tem graça Hã? Não tem graça Não tem graça, Pedro Pedro, por que você não me ajuda em vez de ficar me zoando, velho? Eu estou pegando o iron que eu minerei Que eu suei para tê-lo Suou para tê-lo? Tê-lo, né? Tê-lo Tê-lo, né? Tê-lo Tê-lo Tê-lo, mano Tá bom Ó, já tô terminando esse vídeo Você não vai botar a caminha de escrita? Vou, vou colocar, mano Enquanto isso O que que você faz aqui? Você pode fazer o seguinte Faz esse caminhozinho Até a nossa fazendinha Ok? Eu sou mesmo Ah, pai Então vamos lá, galera A caminha de hoje Deixa eu ver aqui Se tem lã A gente tem lã para fazer A caminha de hoje, galera Foi enviada por uma pessoa muito legal Que se eu não me engano Eu chamo a Ju E eu vou mostrar o desenho dela para vocês A caminha vai ser roxa, beleza? Vai ser dessa cor aqui, ó Purple Galera, eu esqueci ainda de comentar, mano A cor da cama É Junto com o desenho Mandem a cor que vocês querem É para a cama, entendeu? E a gente vai colocar para vocês Então vamos lá Deixa eu colocar aqui O arroba da Ju É Ah, eu esqueci de pegar A porcaria da placa Aí, eu tenho duas aqui Ah, dá para mim? Tá Boa Deixa eu pegar a plaquinha, então Aqui E deixa eu colocar, então, o nome da Jubis Da Jubis Pronto, fiz aqui Olê caminho Calma aí Pronto Ju Arroba Mendes Fit Bibidro Uau Bibidro Uhul Pronto, galera Olha que lindo que está ficando esse lugar O quarto dos inscritos, galera Aí, quando vocês Algum de vocês participarem da série Vocês vão ter onde dormir, olha só Tem a cama de cada um de vocês Ah, que fera, né, mano A gente sabe tudo da galera, né, mano Muito fera Logo logo quero trazer convidados aqui, Pedro Sim, sim, sim Mas, para a gente trazer convidados A gente tem que fazer o quarto de visita Então, logo logo A gente traz mais convidados para vocês Beleza, galera Vamos que vamos Continuar aqui, então As nossas coisas Deixa eu já aproveitar o que você está fazendo aqui E eu já vou aproveitar fazer para esse lado Caraca, vai dar certinho, Pedro Ah, eu que fiz, né, mano Vai ficar perfeito, moleque Sério? Sim Isso aqui vai ser difícil, hein Não é plano? Não, claro que não Você vai pegar pedregulho para mim? Eu tenho muito, Bebi Tá bom Vai, vai abrindo que eu vou colocando Tá bom Vai abrindo Ih, acabou minha pá Tá, 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 tá Dropei Dropei, papo Muito obrigada, muito obrigada Ih, Pedro Você colocou no lugar errado Pronto Pronto Ah, não Não vai dar certinho, não Droga O que eu falei? O que eu falei? Teimosa Droga Mas ok A gente já pode então colocar Aqui um pouquinho para o lado Assim, ó Hum E aí agora a gente coloca assim Pronto, Peter Caraca, mano Você é mó inteligente, velho Sim, mano Meu Deus do céu Pronto, agora tem que colocar pedregulho, Pedro É verdade Quer colocar? Pedregulho eu vou pôr Eu vou pôr Aqui embaixo, Pedro Isso Perfeito Não, tá torto aqui, ó Tá bom assim, Pedro Mas tá torto Deixa assim Falei que tá torto Tá, então a gente vai assim, ó Já que você tá insistindo tanto Não, já que você tá insistindo Agora a gente vai mudar Caraca, velho Você tá rico, então É, mano Pronto Vamos fazer de três Tá torto Tá torto Não tem nada torto, Pedro Tá torto Colocou outro pedregulho? Tô colocando Pronto Perfeito, 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 Pedro Aê, fião Viu? Falei que agora tá mais bonito Agora tá bonitão Agora tá bonitão Eu vou fazer uma coisa mais legal ainda O que você vai fazer? Eu? Hum Isso aqui, ó Olha e veja Peraí Agora eu tô pegando abóbora, galera Por quê? Porque, mano A gente tem que enfeitar a nossa casa Em vez de colocar tocha Que é um bagulho meio feio A gente tem que colocar Aí, ó Coloquei escadinha aqui, ó Boa Coloca escada Ô, louco, Pedro Tá manjando muito, mano Então vamos pegar pumpkin, galera A gente pega também tocha Aqui, ó A gente pega tocha Todas as tochas da casa A gente faz o quê? A gente tira as tochas E aí a gente vai colocar agora Um pumpkin Quer ver? Deixa eu pegar aqui mais tochas Então, nossa Tocha aqui não vai faltar, Pedro Porque a gente tem muito carvão Que a gente pegou no seu último episódio Deixa eu pegar aqui então Verdade, mano Muito carvão Muito, muito, muito carvão Deixa eu colocar aqui então Uns sticks Fazer algumas tochas Caraca, eu fiz muita tocha Fiz muita tocha, Pedro Não, parabéns Você é a menina da tocha Tocha, mano Você tem aqui Como que faz cerca, Pedro? Cerca é facinho, mano Como? Você não sabe fazer cerca? Aprendi Aê Nosso top O quê? Dois Pronto E agora o que a gente vai fazer, galera? Colocar pumpkin junto com a tocha Ah, não Não é assim, não O que que foi? Pedro, como que faz A pumpkin com tocha dentro? Não sei se tem como isso Claro que tem Acho que não, Vivi Claro que tem, Pedro Não tem como, não, sério Pedro, tenho certeza que dá Não dá Aqui Tem como? Óbvio que dá, Pedro Me respeita, parceiro Me respeita, parceiro Deixa eu ver Falando, parceiro Tem que me respeitar, Pedro Para, não me mata, não Pronto Agora a gente coloca então aqui O suporte da lâmpada, né? Ih Nossa, que casa medonha É, mas é pra ficar bonito Não vai ficar bonito não Fica feio isso, hein Ih, por que que eu não consigo colocar? Será que não dá pra colocar em cima da... Não, mano Você é burra Tem que ser no chão mesmo? Não, aparece aqui, Vivi Daí Dá tudo, hein, mano Dá tudo aí, mano Não, não Deixa pra mim um pouquinho Você não é assim, Pedro O que que você falou? Você não é assim, Pedro Se eu conseguir, o que você ia fazer? Mano, sei lá, mas você não vai sim conseguir colocar Eu vou Ah, tá, eu sei o que você vai fazer Eu sei o que você vai fazer Calma, tem que quebrar Putz, ferrou Também se for a casa Morra não, né? Vai, vai, vai Eu sei o que você vai fazer Isso, parabéns Licença, licença Dá as coisas aí pra mim Viu? Você tampou aí em cima? Não, vou lá tampar Tampa, hein Sou mais inteligente que você, Vivi Estou percebendo, tô percebendo Pronto Vem, vem aqui pra baixo, então Agora coloca a cerca Tá, tô indo aí Calma, eu tô quebrando o que eu fiz aqui de fake Tô indo Oi, cheguei aqui Boa E agora dá pra mim Tá Viu, galera, como você é inteligente Maravilha, é burra Você é incrível, Pedro Você é realmente cara incrível Muito obrigado Muito, muito Não, sério, muito obrigado Não, mas eu fui mais inteligente agora Não foi Meu Deus Pronto Vou colocar mais aqui, então Mais Olha que tá ficando top Na nossa casa, Pedro Quero ver O convidado que vai vir aqui Vem a nossa casa Vai ficar de choque E é chato Calma, e Pronto Caraca, você tá decorando a casa com a abóbora Que ilumina tudo, mano Sim, mano Tá ficando lindo Dá mó medo essa casa agora Vamos colocar aqui na frente também Vamos Pera aí Oxi Tá quebrando por quê? Tem que colocar antes a terra Uuuu Atim Oxi Pronto Acho que tá top, Pedro Ficou, mano Ficou fera pra caramba, velho Juro Ficou muito bom E a gente também pode encantar Encantarão Decorar aqui, ó Só que eu não sei se vai ficar legal Tô matando uns mob aqui Nossa, as bruxas, velho A bruxa me deixou com lenteza Lentidão, Pedro Lenteza Lentidão, Pedro Mano Você nem terminou a escola, primeiramente Óbvio que eu terminei Eu já passei de ano Como você sabe? Porque eu já passei Mas você não sabe ainda O que o professor já falou? Óbvio que eu sei Já foi o conselho, Pedro Se não tivesse passado de ano Teria uma avisada Eu sou top Alguém repetiu dessa sala? Não Tudo inteligente Caraca, parabéns Mano, confere, hein Galera, mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Mais anos a gente precisa matar essa aranha Boa E é o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Falou pra matar a aranha Eu matei a aranha A gente conseguiu colocar aqui A abóbora O caminhozinho Colocamos também a cama ali Da Ju Então muito obrigado a todo mundo que é tio Se você gostou Deixa o like, favor Se inscreve no canal Que se você não for inscrito E mano, vamos continuar A gente nem explorou esse mundo, Pedro Tem muita coisa pra explorar Tem muita coisa E muita coisa pra fazer Durante as nossas férias aqui Então já deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito O canal do Pedro tá na descrição O segundo link tá na descrição É a loja do canal Onde tem boneca, camiseta, bolsa Tudo Caleca, tudo É isso aí Vamos ver o Pedro Valeu E tchau E aí, gostou do vídeo? Não sai daqui sem deixar o like, hein Se você é novo aqui no canal Se inscreva pra assistir outros vídeos Esses aqui são outros vídeos Que eu separei pra você assistir É só escolher um, tá bom? Tchau Tchau E aí Tchau 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 Obrigado.